Eu contei um pé de banana, mas quem quiser banana, que sacode o cacho Quem quiser madura, que sacode o cinto Ô, meu Deus Gente Tá faltando muito pro final de semana Como se fosse mudar alguma coisa na minha rotina, mas Né? No final de semana, né? E graças a Deus, feriado desse meio de semana Bão demais, dá conta E é nóis, né? Vaca um beijão Ô, de casa, ô, de fora Se for a saudade, manda embora Diga que a felicidade é a hora Diga que a felicidade é a hora